Mais nove medicamentos passam a fazer parte dos antibióticos que tem a venda controlada. Com atualização feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a lista conta agora com 128 remédios. Desde 2010, os antibióticos só podem ser repassados para o consumidor com a retenção de uma das vias da receita. A lista completa dos antibióticos controlados está no site da Anvisa.